Aqui, Moçambique é o único país com um nome só e que possui todas as vogais em sua escrita. Na língua portuguesa, são cinco as letras usadas para representar as vogais, nomeadamente A, E, I, O e U. Em Moçambique, destaca-se por conter em seu nome todas estas vogais, o que lhe difere de todos os outros países do mundo inteiro. Conta-se que ao fazer o primeiro apartamento nas terras moçambicanas, os portugueses a chamaram de Teras de Mussalvique, em homenagem a um emir árabe muçulmano com o mesmo nome. Mas ao passar dos anos, como aconteceram outras regiões do mundo, colonizadas por europeus lusitanos, o nome da terra começou a ser simplificado para facilitar a pronúncia. Então, de Teras de Mussalvique, o lugar passou a se chamar apenas Moçambique. Sabias que o ponto mais alto de Moçambique se chama Monte Binga e fica na fronteira com Zimbábue? A altura chega a 2.440 metros acima do nível do mar. A montanha está localizada no maciço de Ximanimani, sobre a fronteira Moçambique-Zimbábue, a oeste da cidade capital da província de Manica, em Ximoyo. O Monte Binga é uma atração turística da Reserva Nacional de Ximanimani, uma área de conservação que possui um ecossistema rico, especialmente nas zonas montanhosas, de paisagens rochosas e espécies únicas de plantas, aves e répteis. Este monte tem uma longa e rica história de vida tradicional, tendo sido encontradas pinturas rupestres em alguns pontos que adicionam um interesse cultural a este atrativo. Sabias que a primeira e única pessoa no mundo a ser primeira dama de dois países diferentes é moçambicana. Graças a Simbine Machel, política e ativista dos direitos humanos, foi a primeira dama de Moçambique, quando casou-se com Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, morto em 1986, e foi a primeira dama da África do Sul. Quando casou-se com Nelson Mandela, em 1998, o primeiro presidente negro da África do Sul, falecido em 2013. Pelos casamentos, segundo o Guinness Book, Graça Machel tornou-se a única pessoa no mundo a ser primeira dama em dois países diferentes. Sabias que Mia Couto é o pseudônio de António Emílio Leite Couto, escritor e biólogo moçambicano? Mia Couto nasceu e estudou na Beira, cidade capital da província de Sofala, em Moçambique. Adotou o pseudônio de Mia Couto porque tinha uma paixão por gatos. Com 14 anos de idade, teve alguns poemas publicados no jornal Notícias da Beira. E três anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital de Lourenço Marques, atualmente Maputo. Iniciou os estudos universitários em medicina, mas abandonou esta área no princípio do terceiro ano, passando a exercer a profissão de jornalista depois do 25 de abril de 1974. Trabalhou na tribuna até a destruição das suas instalações em setembro de 1975 por colonos que se opunham à independência. Foi nomeado diretor da Agência de Informação de Moçambique, AIM, e formou ligações de correspondente entre as províncias moçambicanas. A seguir, trabalhou como diretor da revista Tempo até 1981 e continuou a carreira no jornal Notícias até 1985. Dois anos depois, demitiu-se para continuar os estudos universitários na área de Biologia. Como biólogo, dirige as avaliações do impacto ambiental e é docente da cadeira de Ecologia em diversos cursos da Universidade Eduardo Mungana. Miyakoto tem uma obra literária extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romances e crónicas, e é considerado como um dos escritores mais importantes de Moçambique. As suas obras são publicadas em mais de 22 países e traduzidas em alemão, francês, castelhano, catalão, inglês e italiano. Em muitas das suas obras, Miyakoto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana. Em 1995, Miyakoto arrecada o Prémio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos. Em 1999, o Prémio Virgílio Ferreira, pelo conjunto da sua obra. Em 2001, o Prémio Mário António, pelo livro O Último Voo do Flamingo. Em 2007, o Prémio União Latina de Literaturas Românticas. E ainda no mesmo ano, o Prémio Passo Fundo Zafari e Bombom da Literatura na Jornada Nacional de Literatura. Em 2008, o Prémio Rosália de Castro do Centro Pengaliza. Em 2012, o Prémio Eduardo Lourenço. Em 2013, o Prémio Camões. Um ano depois, em 2014, o Prémio New Standard International Prize for Literatura. Em 2021, na França, o Prémio Albert Bernard, com base na trilogia As Areias do Imperador. Em 2022, recebeu o Prémio José Craveirinha da Literatura. Miyakoto escreve tanto para crianças como para adultos. Veja a seguir. Não há uma espécie. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV, o maior diálogo da televisão moçambicana. Eu sou teofilosofo e mestre de examação, autor das obras, amém de Deus, o dicionário teológico e o mar da sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GTV e TVCAP, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo, através da nossa página do Facebook, que é Fred Jossia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema, que é um tema pertinente e atual. Em diálogo, nós recebemos o pastor Derso Matin, também recebemos o profeta Jonathan. Para já, e ressaltou os meus convidados em especiais, começando com o profeta Jonathan. Profeta, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. E se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Muito obrigado pelo convite, saudação para todos que estão nos assistindo lá em casa. Aqui é o profeta Jonathan. É assim, Maçango, depois daquele programa que nós tivemos acerca de bebida, eu consegui perceber que muitos pastores não estavam ok, não estavam a concordar. Mas é assim, nós não podemos mudar o que está escrito na Bíblia. Devemos seguir o que está escrito na Bíblia. E também a minha missão como profeta, Deus me deu um mandato para pregar graça e amor para todas as pessoas que estão aqui na face da Terra. Quando disse que nós não podemos mudar o que está escrito, o que quer dizer com isso? São outras palavras. Por exemplo, onde disse, João vence a beber e comer, mas eu venho beber, aliás, comer e beber. E as pessoas estão a me chamar o que beberão. Aquilo é uma das partes que mostra que Jesus Cristo estava a beber vinho. E outra parte, acerca da última ceia, nós percebemos que aí na mesa tinha o que? Tinha vinho. Tinha vinho porque Jesus Cristo o que? Bebia. Só nós não podemos mudar isso. Nós devemos aceitar Jesus Cristo da forma que Ele é. Os pastores não querem aceitar que, na verdade, o centro de cristianismo, Cristo Jesus, bebia. Os pastores não querem aceitar isso. Não queriam aceitar isso. É por isso que o profeta está sendo criticado. Sim, sim. Mas é normal. Porque se nós olhamos o ministério de Jesus Cristo, as críticas que Ele recebeu foi através dos fariseus, as pessoas que nós pensávamos que eram o quê? Aliás, as pessoas que pegavam a lei de Deus. São essas pessoas que levantaram contra o quê? Contra Jesus Cristo. Só é normal. Eu ver os pastores negar, mas o que eu estou feliz? É que eu estou a ver muita gente que pensava que Deus não lhe ama e agora estão a receber esse amor de Deus. Sim, sim. Obrigado, profeta Jonath. Passo agora para o pastor Derso Matino. Pastor, salvações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV e também pode comentar em torno do ponto levantado pelo profeta Jonath. O profeta afirmou que os pastores não querem aceitar o que está escrito. Na verdade, Cristo Jesus bebia, mas os pastores não querem assumir isso. O que estaria por detrás disso, pastor Derso Matino? Saudações, Maçango. Saudações a todos os telespectadores, a todos os internautas e também ao profeta Jonatham. É um prazer conhecê-lo. Dizer que falar que Jesus bebia álcool é cometer um erro teológico muito grave, principalmente quando se trata de um sacerdote, um profeta, que se diz ser um profeta de Deus. Por quê? Existem coisas que nós temos que analisar antes de simplesmente sair e afirmar. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas 7, versículo 33, quando ele fala sobre vinho, principalmente se nós fizermos uma análise da palavra vinho, a palavra original é oinos. Oinos não é vinho alcoólico. É uma expressão que era usada também para referir-se ao suco de uva, o sumo da uva, não fermentado. Então, é bem interessante isto aqui, porque mesmo se formos olhar a nível da própria palavra de Deus, se formos olhar para Levítico, capítulo 7, a partir do versículo 8, Deus fala para o sacerdote Arão e aos seus filhos. No versículo 9, ele vai dizer, nunca bebam vinho, nem bebida forte. Está a falar para quem? Para o sacerdote Arão e aos seus filhos. E ele vai dizer, isto será para vós um estatuto perpétuo de geração em geração. E no versículo 10, ele vai dizer por quê? Porque eu quero que vocês sejam um povo santo. Por que ele está a ligar o beber vinho com a questão da santidade? E se ele está a ligar o beber vinho com a questão da santidade, Jesus deixou de ser santo quando estava a beber vinho. Estaríamos a afirmar isso aí. Não. E talvez o profeta pode dizer, não, aquela era uma afirmação para os sacerdotes. Era um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Vamos olhar, por exemplo, o que acontece? Em Apocalipse, capítulo 5, Jesus Cristo, ele é apresentado como quem por nós morreu e comprou-nos com o seu sangue e fez-nos reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes. E se em Levítico, capítulo 7, versículo 9, não beber é um estatuto perpétuo para os sacerdotes e com a morte de Cristo na cruz, todos nós que cremos nele, formos feitos reis e sacerdotes, é um estatuto perpétuo também para nós. E se Deus liga a questão da santidade com a questão da bebida, então significa que não beber faz parte deste caminho e desta vida de santidade que Deus quer que nós levemos. Então, é uma interpretação equivocada, acredito eu que com um pouco mais de estudo e aprofundamento, o profeta pode vir a perceber que realmente é um erro muito grave. Ele disse que as pessoas passaram a sentir-se um pouco mais amadas por Deus quando ele interviu aqui na televisão dizendo que beber não é pecado. Então, as pessoas sentiram-se mais amadas. É uma outra blasfêmia muito grande. Deus demonstrar amor dele liberando bebida para as pessoas. Não está certo, está muito errado. A maior demonstração do amor de Deus foi feita ali na cruz, quando Jesus Cristo entregou-se para morrer por nós. Não quando Deus nos libera para nós vivermos as nossas paixões. Em Apocalipse ficarão de fora aqueles que são os bêbados, ok? Aqueles que bebem os bêbados. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, se fores a meditar ali, vais perceber que beber está alistado ali, enrolado na lista das obras da carne. Então, estaria aqui a citar versículo após versículo. O que eu posso dizer é que não se deixem levar. Sede santo, porque o Senhor também é santo. E se Deus disse não beba vinho nem bebida forte, está falando de qualquer tipo de bebida fermentada, não se deve consumir. Então, só para querer aqui endossar aqui no que o profeta estava a dizer, é um equívoco, é um erro muito grave. Jesus nos fez reis e sacerdotes, e sacerdotes foram dados de uma ordem perpétua de nunca beber. Obrigado, pastor Derso Martino. Perfeito, eu não sei se podemos avançar para o nosso tema central, ou tinha algo para acrescentar, podemos avançar? Eu estava a escutar o homem de Deus aqui, a explicar que Araú e os filhos foram o quê? Proibido beber o quê? Vinho. E bebida forte. Não é isso? Mas quando nós percebemos, aí estamos a ver que o que eles foram proibidos para beber, vinho, não é isso? É a mesma coisa que Jesus estava a beber, estava a tomar. É o que eu estava a dizer ao profeta, que não percebeu que a definição de vinho, quando tu olhas para Lucas 7, 33, vinho é oinus. Só esse vinho de Araú. Está a falar... Não, era onis, esse vinho de Araú. Exatamente, ele está... Não podem beber vinho nem bebida forte. Sim, sim, sim. Por que ele coloca vinho nem bebida forte? São duas coisas diferentes. Para vocês serem santos. São duas coisas diferentes. Vinho é bebida fermentada da uva, aqui neste versículo que eu estou a falar. Sim, sim. Bebida forte são outros tipos de bebida que embriagam. Ok? Então, ele está a dizer, se vocês são sacerdotes, não podem nem se esquivar para o vinho. Só como o homem de Deus... De que vinho estou a falar? De que vinho estou a falar? Estou a falar de vinho alcoólico. Sim, sim, sim. Mas o homem de Deus... O vinho de lá, que Jesus está a falar lá, que você diz que Jesus bebeu, é diferente com aquele... É esse que a Bíblia não diz que é proibido. Não, o que eu quero saber é diferente daquele vinho de Arão. Exatamente. Como o homem de Deus sabe? São dois tipos de vinho diferentes. É por isso que eu estou a trazer a origem original da palavra no grego. Não, não. Homem de Deus. É oinos. Vinho não alcoólico. Mas como o homem de Deus sabe? Porque está escrito. São diferentes. Porque vinho é vinho. É isso que eu estou a dizer. É preciso estudar as coisas antes de falar. Se você vai lá, pega aí, nem entra na internet, escreve oinos. Uma das coisas que levou os fariseus a julgar Jesus Cristo, bebia aquele vinho aí com os pecadores, com os bêbados. Não é isso? O quê? Que Jesus Cristo bebia aquele vinho aí com os bêbados. Jesus sentava com os bêbados. Bebia com eles. E quem te garante que o vinho que ele bebeu é o mesmo que eles bebiam? E quem garante o homem de Deus que o vinho... É que eu tenho a prova. É o que eu estou a dizer. Se você for assegurar Lucas capítulo 7, versículo 33, pegar a origem da palavra vinho que é usada ali, faz uma investigação histórica. Vai perceber que não era vinho alcoólico que Jesus bebia. Jesus nunca pecou. Jesus, sendo o sumo sacerdote que, de uma vez por todas, ofereceu-se em sacrifício para limpar todos os nossos pecados, cometeria algo que vai contra a própria palavra que Deus estabeleceu? É um estatuto perpétuo para os sacerdotes de geração em geração. Então, não podemos nos confundir essas coisas. Sim, sim. Muitas pessoas usam este versículo das bodas de Canaã para sustentar seu apetite pelo álcool. Sim, sim. É por isso que há pastores que bebem. Eu acredito piamente que, se o profeta concorda que Jesus bebeu vinho, tem liberdade também para beber. Então, toda essa comunidade que bebe, que faz vir um copo de vez em quando, vai vir sempre com esses argumentos. Para quê? Para poder fugir. Homem de Deus. Espera eu falar. Para poder fugir do que a Bíblia diz. Em Galatas, capítulo 5, as obras da carne são prostituição, ira, pelejas, bebedices. Homem, vamos fazer o seguinte. Vamos, em dois minutos, vou dar ao pastor Derso. Vou dar ao profeta dois minutos, pastor Derso Matir, para encerarmos esse nosso ponto prévio, para passarmos para o nosso tema central. Profeta, dois minutos para encerarmos o nosso ponto prévio. Sim, sim. É assim, homem de Deus aqui, está a dizer que Jesus Cristo nunca pecou. Mas foi crucificado como o quê? Como pecador. Não é isso? Meu Deus, está muito equivocado. Espera, espera, espera. Ele nunca pecou. Eu não estou a dizer que Cristo pecou. Nunca pecou. Mas cargou nossos pecados. Não é isso? Não é isso? Ok, pode vir. Por que os fariseus conseguiram levantar e parar contra Jesus Cristo? Primeiro, ele conseguiu fazer milagres no dia do sábado. O que a lei está contra? Não é isso? A lei está o quê? Está contra. Ele fez milagres no dia de sábado. E tem muitas coisas. Porque ele é maior que a lei. Porque ele é maior que a lei. É maior do que o quê? Do que a lei. A lei, não é isso? A lei, quem deu a lei? Quem estabeleceu a lei foi Deus. Foi Deus, não é isso? Quem disse para o povo de Israel? Aliás, para Arão, não pode beber. Foi o próprio Deus. Se Jesus Cristo era maior a lei, por que o homem de Deus está a negar que Jesus Cristo bebeu o quê? O vinho? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que muda a gente. Os crentes, aliás, os pastores, não queriam assumir. Ele veio cumprir. Cumprir, sim, sim. Ele é a concretização de todas as coisas. Não sei se está percebendo isso ali. Então é importante observar a imagem de Cristo como ele é. Sim, sim, sim. Figura santa, 100% Deus, 100% humano. Sim, sim, sim. Que nunca pecou. E se bebesse vinho fermentado que altera a lucidez. Sim, sim. Que mexe com a capacidade de raciocínio. Sim, sim, sim. Não teria postura suficiente para ser nosso salvador imaculado. Não sei se está já percebendo. Sim, sim. Por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada que o vinho é escarnecedor. Sim, sim, sim. E quem se entrega ao vinho não é sábio. Sim, sim, sim. Agora me diz lá, quem é pai da sabedoria? Jesus. Sim, sim, sim. Seria ele sábio se ao sentar com os bebedores bebesse vinho que embriaga como eles bebiam? Seria ele sábio se ao acabar vinho num casamento ele fazer milagre de potes cheios de bebida alcoólica para pessoas se embriagarem? Se a palavra dele, Jesus, olhando numa visão cristocêntrica, olha, se a palavra dele, Jesus diz que o vinho é escarnecedor, não seria Jesus passando por cima da própria palavra dele, por cima dos próprios mandamentos dele, de repente encher tambores de álcool para dar às pessoas? Enquanto a mesma palavra, inspirada pelo espírito dele, diz que o vinho é escarnecedor? É por isso, são muitas evidências que o profeta tem que olhar. Mano of God. Oi nós, é vinho, é vinho não fermentado. Tudo que o homem de Deus está a dizer é certo. É por isso que Jesus Cristo foi considerado como o quê? Como um pecador com os fariseus. Então, um, dois, 30 segundos para fechar, para passarmos para o pastor, 30 segundos para ensinarmos este assunto. Isso que eu estou a dizer, tudo que ele está a falar é certo. Mas é por isso que Jesus Cristo foi considerado um pecador, não com Deus, com fariseus. Obrigado, profeta. Pastor Desmatino, também 30 segundos, só para ensinarmos com este assunto, para passarmos para o nosso tema central. O vinho escarnecedor, embriaga, em outras palavras, falo de vinho fermentado, altera a capacidade da pessoa raciocinar. Vamos lá, por exemplo, você bebe e conduz, a polícia te encontra na estrada. Não estás bêbado, não estás bêbado. Entras na estrada e conduz, te fazem soprar. Aquela quantidadezinha de álcool que aparece, é suficiente para te prenderem ou não? É ou não é? É suficiente para te prenderem ou não? Não estás bêbado, não estás a conduzir em zigue-zague. Bates só um copo, mas no soprar, a polícia encontrou uma percentagem de álcool. Aquela pequena percentagem, é suficiente para te prenderem ou não? É. É suficiente. Por que que se na lei dos homens moçambicana, lei moçambicana, só de apanhar um pouquinho de cheiro de álcool no teu odor, no teu bafo, já vais preso? É porque até, segundo a lei, um copo só é suficiente para configurar crime. Jesus não bebeu álcool. Jesus bebeu vinho de uva não fermentado. Oi, no, suco de uva não fermentado. Ok? Jesus não chegou de beber algo que alterasse a consciência dele. Estava focado na missão dele. E sendo sacerdote, não poderia se contaminar. Obrigado, pastor Derso Matin, profeta Jonathan. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Orlando Fernando, aula de sapiença. Isso é Mateus. Saudações, mestre Maçã. Saudações aos convidados ligados diretamente de Sofala, Beira, ao melhor programa de sempre. Nosso muito obrigado. Osvaldo, pastor Derso Matin, está a ver bem? Vamos. Ricardo, ligado a partir da província de... Não colocou aqui, está bem. Temos aqui outro comentário do Agostinho. Boa tarde, estou conectado, mas quero saber quem é Jesus, se é filho de Deus ou Deus. Temos aqui um outro comentário da Ana, que diz que o pastor Derso Matin está... Está quente. Benjamin, beber é pecado sim. Temos aqui um outro comentário do Xadrek, que diz que está acompanhando o nosso programa de hoje. Temos aqui o comentário do Bimas, que está conectado ao nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Temos aqui outros comentários na nossa página do Facebook. O profeta Dove, que diz que o profeta Jonathan está muito bem. Temos aqui o comentário do Antônio, que diz que está ligado ao programa. Teles, ligado de Boani, ligado... É o comentário do Edilson Cossa, que diz que está ligado, está a gostar do profeta Jonathan. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já, centraremos as nossas atenções no nosso tema central, que é a indormentária. Qual deve ser a indormentária de um crente ou de uma crente? Começo com o profeta Jonathan. Profeta Jonathan, em algum momento há dúvidas que surgem em torno da roupa que nós devemos vestir. Como crentes e não crentes. Como a pergunta prévia, qual é a roupa adequada para os crentes, para as pessoas que dizem que seguem a Cristo Jesus? É assim, Maçango. Primeiro, vamos no plano de Deus quando criou o mundo. Aí, nos genésios, nós percebemos que as pessoas foram criadas sem o quê? Sem roupa. Sem roupa. O que acontece? Quando as pessoas foram criadas sem roupa, o que trouxe a roupa é o pecado. O que eu quero chegar é que Deus não se importa com a roupa. Então, Deus não se importa com a roupa. Não se importa com a roupa. Deus não olha para a roupa. Não olha para a roupa. Mas, como nós vivemos num mundo que é ético vestir, não é isso? E nós podemos dizer que na igreja as pessoas têm que vestir dessa forma. Mas tudo isso é diferente do país que você está. E a cultura que nós temos nesse país. Eu me lembro, fui para a Sozlândia uma vez, fazer uma oração para a família do rei. Quando cheguei lá, encontrei mulheres que tinham mamas fora. Estais a perceber. Parei de pregar, não parei de pregar. Deus não curou eles, curou eles. Por quem? Porque Deus não se importa com quem? Com a roupa. Deus não olha para a roupa. Não olha para a roupa. Significa que uma pessoa pode ir à igreja, por exemplo, me refiro a uma mulher, pode ir à igreja de uma saia curta. Deus não se importa com a roupa. Mas nós, pessoas, é que se importamos com o quê? Com a roupa. Porque até quando Deus descobriu que Adão e Eva estavam nu, perguntaram a eles, o que eu vos disse? Estais a perceber? O que eu vos disse que são nu? Deus não olha o que você está a vestir. Deus não olha a sua roupa. Se a sua roupa chega lá ou não chega lá. Estais a perceber? Se é saia curta ou não, é saia curta. Então, se Deus não olha para a roupa, isso significa que uma mulher, uma irmã, pode ir à igreja com uma saia curta. Eu estou a dizer dessa situação. Imagina alguém vir na igreja aqui em Moçambique, sem vestir uma blusa. Não é uma coisa que nós vamos dizer que é pecado. Não é pecado. É pecado aqui. Mas quando você ir para a Sua Zelândia, não é o quê? Não é pecado. Não é pecado. O que isso significa? Mudando isso em outras palavras, o que isso significa? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a cultura, estais a perceber? Se nós aqui temos um país, estais a perceber? Você não pode sair na tua casa e essa roupa vira onde? Por causa das pessoas, não por causa de Deus. O que eu estou a dizer é que Deus não se focaliza no que você vestiu, o que você deixou de vestir. Ele te ama do jeito que você é. O que Deus olha, a palavra de Deus diz, ele sonda os corações. Ele procura o que está no seu coração. Então, isso significa que nós podemos vestir qualquer coisa para irmos à igreja? Pode vestir a vontade. A vontade. Porque Deus não se focaliza. Por exemplo, eu posso entrar na igreja do profeta de calções? Pode vir a vontade. Pode vir a vontade. Eu posso entrar na igreja com jeans rasgada e Deus me usar. Deus não olha para a roupa. Não olha para a roupa. Se Deus se preocupava com a roupa, todas as crianças que estão a ser nascidas hoje, deveriam nascer com a roupa. A roupa não é Deus que criou, é homens que criaram. Por que o homem criara a roupa? Porque caíram no pecado. Qual era o pecado? De obedecer a Deus, de querer conhecer o que é bom e o que é mal. Então, quando se comeu a fruta, é quando Eva descobriu que estava nu. É quando Adão descobriu que estava nu. É aí onde a roupa começou. Mas Deus lhes criou, lhes deixou nu no jardim. E lhes deixou assim. Deus não se focaliza. E você vai perceber que todos os dias Deus visitava Adão e Eva onde? No jardim, sem roupa. Só por que Deus não vai visitar a minha igreja ou a sua igreja? Porque tem pessoas que têm saia curta. Por que Deus não vai visitar as pessoas porque não vai falar com as pessoas? Porque tem saia curta. Quando falava com Adão e Eva, nem essa saia curta. Uma mulher pode ir à igreja de colantes, aquela roupa que lhe desenha. Pode vestir. Não há nenhum problema. A vontade. Toda a roupa. Sabe o problema que nós vamos ter aí? É a fraqueza de cada um. Está já percebendo? Não o problema com Deus. Fraqueza de cada um. O pastor pode ficar distraído porque o pastor acha que pode estar a gostar de mulheres. Não aguenta com mulheres. Ah, então o problema está com os pastores. Está com os pastores. Os pastores é que não aguentam ver mulheres. Sim, sim, pode não aguentar. Tem muitos pastores hoje em dia que nós sabemos que não aguentam mesmo. Está já percebendo? Eu estou a dizer. Mas o que eu estou a tentar dizer também, não podemos quebrar a nossa cultura. Se nós temos uma cultura aqui em Moçambique, devemos seguir aquela cultura. Mas dizer Deus vai parar de falar com o povo porque não vestir é bem, não concordo com isso. Obrigado, profeta Jonathan. Mas antes de passar para o pastor Dércio. Sim, sim, sim. Se Deus não olha para a roupa, o que Deus olha? Olha para o que Deus olha no ser humano? Coração. Coração. É por isso a palavra, se você abrir no Jó 3, versículo 16, a palavra de Deus diz, Ele amou o mundo e entregou seu único filho para qualquer pessoa que acredita. É o coração que acredita. Será o quê? Será salvo. Não qualquer pessoa que viste essa roupa que eu estou a vestir aqui. Não qualquer pessoa que usa fato, não. Basta acreditar, será o quê? Salvo. Será salvo. É o coração. É o coração. É por isso que Jesus disse, está vendo? Prostitutas, publicanos, estão a entrar. E vocês ficarem aí porque não querem acreditar. Esses estão a acreditar. E você vai perceber que roupas que prostituta usa são roupas curtas. Deixa a mama fora. Desculpa a linguagem. Obrigado, profeta Jonathan. Passo agora para o pastor Derso Matin. Pastor, em algum momento o profeta Jonathan trouxe aqui uma citação de Gênesis. Afirmou que logo no início, Deus criou o homem e a mulher sem roupa. Isso significa que Deus não olha para a roupa. Deus olha para o coração. Como é que olha para isso? Será que Deus olha para a nossa indumentária ou não, pastor Derso Matin? Bom, eu gostaria em primeiro lugar, com todo respeito, que talvez o profeta pudesse abrir Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 21. Ainda bem que ele trouxe uma bíblia. Porque vamos ver quem foi a primeira pessoa no mundo a fabricar roupa. Vamos lá ver. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Está bem? Só um instante. Vou abrir aqui. Queremos ver porque quero começar daí para eu poder ir aonde eu preciso falar. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Diz o quê? Versículo 21. Diz o seguinte, e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Quem fez? É que vem Deus. É Deus que fez. O primeiro alfaiate na terra que fez roupas foi Deus. O profeta acaba de comentar um erro teológico, outro erro teológico, ao dizer que a roupa que fez somos nós por causa do pecado. Mas o primeiro ser a fazer roupa foi Deus. Antes de existir nenhum alfaiate na terra, Deus fez roupa para Adão e Eva. Passamos aí. Vamos lá. Deus vai introduzir o ministério sacerdotal. Quem vai dar o modelo? Quem foi o estilista das roupas que Arão ia vestir? Deus mandou Moisés e disse, Moisés, fala para Arão fazer do jeito como te mostrei no monte. Tudo aquilo, o peitoral, o éfode, tudo aquilo de linho, os panos, tudo, tudo foi desenhado por Deus. Então, dizer que Deus não se importa com roupa, há uma verdade e há uma mentira ao mesmo tempo. Por quê? Esse mesmo Deus que o profeta diz que não se importa com roupa, é o mesmo Deus que diz que nós temos que vestir e nos trajar de forma decente. Quando o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, ele diz que eu quero que as mulheres se vistam de traje decente. O que é traje decente? Traje decente é roupa que não causa escândalo. Para evitar o quê? Para evitar essa situação que o profeta acaba de falar, de que a pessoa pode muito bem ser crente e continuar a deixar mamas fora, desculpa a expressão, ser crente e continuar a vir se minua para a igreja. Roupa, a forma como o crente veste, o cristão veste, é muito importante para aquilo que é o plano e a missão que Deus tem através dele na terra. Fomos chamados para ser o quê? A luz do mundo. João capítulo 12, versículo 46, Jesus diz que eu sou a luz que vinha ao mundo. Para quê? Para que todos aqueles que andam em trevas não permaneçam em trevas, mas achem a luz. Ok, há uma primícia, é nós que somos cristãos. Venha como está. Isso está certo, não importa a tua roupa. Encontre uma prostituta ali, eu digo, venha para a igreja, como está. Mas não pode permanecer como veio. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. E nesta mudança, qual será uma das maiores características? É quando a tua forma de se vestir também começa a ser impactada, começa a ser transformada. Quando nós vemos uma pessoa que se diz cristã e continua a vestir-se de forma escandalosa, não precisamos perguntar se está convertida ou não. Já sabemos que a lei, 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 o Evangelho, ainda não lhe entrou, ainda não está transformado. Essa teologia que o profeta está trazendo é muito perigosa. É isso que faz andar a vir fornicações nas igrejas. Por quê? Porque dá liberdade para as manas sensuais que gostam de mostrar seus atributos, entrarem na igreja de qualquer maneira para seduzir os obreiros e os pastores e os irmãos que estão na igreja a tentar lutar contra o pecado e a fornicação para caírem. Então, é importante nós dizermos, quando estamos a evangelizar, estamos a trazer as pessoas para a igreja, irmão, do teu short podes vir, da tua sainha podes vir, estamos a chamar todos, ok? Estamos a chamar todos para Cristo. Mas depois que nos tornarmos cristãos, a roupa importa sim. A forma de vestir importa sim. Se fores a olhar, Provérbios capítulo 7, versículo 10, diz que há mulheres que se vestem como prostitutas. Como? Não são. Mas estão vestidas como prostitutas. Por quê? Ainda que não sejam prostitutas, a forma delas de se vestir já nos faz concluir que são, mesmo que não sejam. Então, é ou não é importante a forma de vestir? É muito importante. Muitíssimo importante. Comecei aqui com Gênesis 3, 21, a dizer, o primeiro fabricante de roupa na terra foi Deus. É Deus a primeira pessoa que disse, é o meu irmão, Iambalan, vistam-se. E Deus fez o quê? Túnicas. Mas sanguleu aí. Não fez sainhas? Não fez sainhas Deus aí? Não fez boxers que há? Essas mulheres que andam aí de boxers, andam mostrando nádegas, não fez. Deus fez túnicas. Pode dizer o quê? Fechem, cubram o vosso corpo. Por quê? É templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo, não me corta, profeta, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não deve ser exposto. Ok? Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus se importa com roupa, sim. Quando a pessoa está chegando na fé, não vamos lhe forçar. Não vamos dizer, é nada, é uma Gênesis 3, há muitos religiosos, que têm espírito religioso, que fazem isso. É um gabunho de sainha, não vende sainha aqui. É não, get out, get out, não come. Não, não, não. Não, isto é errado, ok? Se estamos a evangelizar alguém, vem do jeito como está. Mas depois de conhecer Jesus aqui, a roupa importa sim. A forma de se vestir importa sim. Desculpa lá, desculpa lá. Não, deixa-me correr, é a minha vez. Eu preciso correr. O tempo é muito curto, isto aqui. Vamos lá, por exemplo. A roupa me importa, a roupa me importa. Ok, vamos lá. Entras. Maçando, vamos lá. Tu estás doente. Vás ao hospital. Sentas na sala de espera, na fila de espera, depois te chamam, vai na sala do médico. Quando chegas lá para encontrar o médico, o homem está de umas timbers, e umas samantas, e uma interior. Está a ver? E uma interior. Deixou tudo, o peito fora, diz, eu sou médico, vou picar vacina. Você vai estar seguro com esse médico? Você vai dizer, não, que médico é este aqui? Está de umas timbers, está de umas samantas, está de... Ainda usou-me o gato. E é médico. Até você vai duvidar de que este aqui é um médico. Mas se fosse entrar, ele encontrasse da bata dele, ok? Com aquele estestoscópio também pendurado no pescoço. Nem que não seja médico. Você vai ficar à vontade de pensar, esse gajo parece que sabe o que vai fazer. É uma pessoa que parece que conhece. Por quê? Porque a forma como vestiu adequa-se à função e à profissão dele. A roupa importa. Homem de Deus, antes de passar para o profeta, então pode saber uma exceção para as pessoas que ainda não se converteram. Exatamente. Mas, após a conversão... Após a conversão, tem que haver mudança. Vem como está, mas não permaneça como veio. Não sei se está a perceber. Se eu saio à rua para evangelizar, encontro uma moça, prostituta, de mini saia, com tudo fora, eu não posso dizer, ai, desculpa, ia te falar de Jesus, mas de como estás no andar, ia te levar para... Não, vem. Vem. Venha como tu és e como tu estás. Mas depois que tu entras na casa do Senhor, ouvires a palavra, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Mas mesmo nessa transformação, não vamos te pegar e te arrastar. Vamos te pregar a palavra. Mas sempre vamos te dizer, a roupa importa. A forma de vestir importa. Para fechar, pastor, quanto à questão de que os pastores é que não aguentam ver irmãs de cirrolas, gostam muito de menininhas. Ok, vamos lá. Maçã, vamos lá, por exemplo. Entrar em moças seminuas dentro da igreja, mesmo você ser o homem mais ungido do mundo, você vai se distrair. Porque você é saudável, você é homem, tem testosterona, você está saudável, é um homem. Entra uma moça toda desenhada, se ver tudo, sentar ali, vai te distrair. Vai te distrair, porque é porque você é um homem, é saudável, é uma pessoa que está, tem sangue a correr nas veias. Não é porque você, claro que existem alguns pervertidos, mas não é que você é uma pessoa com comportamento desviante, é claro que precisa ter a graça do Espírito Santo para segurar, mas vai te distrair em algum momento. Por quê? Porque a moça entrou de qualquer maneira. Então, é importante nós percebermos que não é que o pastor é inclinado para a mulherenguice que existe, não estou a dizer que não existe. Mas se essa moça entrou na igreja de qualquer maneira, sentou ali de qualquer maneira e se diz que é cristal, e outras sentam no louvor, de qualquer maneira, coisas que nós vemos, nós que vamos pregar em vários lugares que nos convidam, você vê, você diz que é uma levita essa aqui, a saia que usou, lhe colou, lhe desenhou, e quando senta, a saia vira uma micro saia que chega daqui, tem que levar a Bíblia para acrescentar, depois levar a capulana para acrescentar, depois tentar se ajustar assim, você vê, mas que roupa é esta? Importa sim a roupa, a forma de vestir. Não, acaba já havendo essa questão de, fornicação ali, dormir com pasta aqui, a colar, quando os pastores não têm estrutura de segurar, porque as moças entram de qualquer maneira, mesmo depois de somar anos como crentes. Obrigado, pastor Derso Matin, passo agora para o profeta Jonathan, profeta, começo com a citação super citada do pastor Derso Matin, que é o Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus, Adão, e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Que relações nós podemos tirar deste versículo? Como é que olha para o ensinamento do pastor Derso Matin, afirmou que Deus, sim, se importa com uma boa roupa, a pessoa deve se descobrir se Deus fez túnicas, não fez saias curtas, etc. Mas é assim, antes de eu correr para a Vindú, estou a pedir para você ler aqui no Gênesis, capítulo 3, versículo 2, é o mesmo capítulo. Versículo 2. É o mesmo livro, sim. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Sim, sim, continuo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Sim, sim. E nele tocareis. Sim, sim, sim. Para que não morarás. Sim, sim, sim. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morareis. Continuou. Cinco. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes saberão os vossos olhos e sereis como Deus. E Deus não queria para nós sermos como o quê? Como Deus. É, vamos lá. Sabendo o bem e o mal. Sabendo o bem e o mal. O mal, sim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu. Sim, sim. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. O que aconteceu depois? Sete. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais ou cintas. Quem criou roupa primeiro? É Deus ou é homem? Quem criou? Essa questão é para mim. É para o homem de Deus. É para mim a questão. Diz o quê? E criaram para si? É sete. Sete. Gênesis, capítulo sete. E os olhos se abriram e os olhos se abriram e os olhos se abriram por causa do quê? Por que pecaram? e descobriram que estavam nus. E eles criaram o quê? O roupa. O quê? Nem quando eu comecei a falar. Eu disse o plano de Deus no principal. Vamos fazer uma... O homem de Deus estava já a falar. Está bom. Se você me fez uma pergunta. Não, espera. Se você me fez uma pergunta. Deixa eu responder para você vir com seu argumento. Ok. A Bíblia diz que eles se cobriram com folhas. Por quê? Porque estavam nus. Como eles descobriram que estavam nus. Espera. Se cobriram com folhas. Sim, sim. Antes de Deus descer para julgar a situação. Sim, sim, sim. Quando Deus desceu para julgar a situação. Sim. Quando Deus desceu para julgar a situação. O que é que ele fez? Fez roupas para eles. Primeiro eles se cobriram. Deus, quando desceu. Deus desce para julgar a situação. Não eliminou a necessidade deles vestirem. o próprio Deus fez túnicas de pele roupas feitas costuradas. Depois do homem cair aonde? No pecado. Porque viu que a consciência do homem não estava livre. Está bom, mas estamos a falar da roupa. Estamos a falar da roupa. Espera a menor coisa. A roupa é a consequência na qual estamos focados aqui para falar. Isso, deixa eu explicar o que eu quero explicar. É que me fizeste uma pergunta. É que me respondesse. Está tudo bem. Já percebeu o que eu queria perceber. Deixa eu explicar o que eu quero explicar. Homem pecou e descobriu que estava o quê? estava nu. E Deus lhe criou e lhe deixou lá sem nenhum problema de homem andar nu. Mas quando o homem descobriu que estava o quê? Estava nu. É quando se cobriu e até escondeu diante de Deus. E quando Deus chegou não estava a vir para julgar. Estava a procurar Adão e perguntou Adão está já onde? Disse estou aqui porque estou nu. Está já percebendo. E Deus disse quem vos disse? Quem te falou que você está o quê? comer daquela fruta. Deus fez uma pergunta comer daquela fruta. Eu falei muito bem que o plano de Deus no princípio era para homens não usarem roupa. Esse que era o plano de Deus. E serpente é que abriu os olhos do quê? Do homem. Para ver que estou nu. É serpente que me deu esses olhos para eu ver que não tenho roupa. não sei se está já percebendo mas é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que pessoas podem ir na igreja sem roupa. É por isso que eu falei acerca da cultura que nós temos regras cada país tem o quê? Tem lei. Se você sair aqui sem roupa que vou te pegar e vou te deixar no sítio dos malucos. Mas há de perceber que tem tempo que até o próprio Deus disse para Isaia tira a roupa. Tira tudo. Isso significa que quem fez a roupa foi o homem. A primeira pessoa que inventou a roupa foi o homem. E Deus depois teve plano dizer nada vale a pena eu fazer algo melhor para essa gente aqui. Mas no jardim no idem não se precisava do quê? De roupa. Porque o homem estava no idem. Quando nós falamos acerca do idem estamos a falar acerca da presença da presença de Deus. Está já percebendo? Aonde o homem estava. Mas quando o homem estava para ser tirado de idem é aí onde Deus fez roupa para eles. Estão já percebendo o que eu estou a dizer? E na atualidade Deus olha para a roupa? Deus não se importa com isso. Não se importa. Eu já vi pessoas que Deus está tocando. Até conheço homens de Deus temos profeta Cavode conheço a ele já viu a forma que ele veste. A forma que ele veste. mas é um dos grandes homens de Deus aliás é um dos profetas que existem aqui na terra aqui no Moçambique que está sendo usado com Deus. O profeta Cavode. O profeta Cavode. Está sendo usado por Deus. Está sendo usado com Deus. Eu fiquei com ele quase três, quatro anos. Está já percebendo? Ele está sendo usado com o quê? Com Deus. Mas veja aqueles jeans que ele usa. Aqueles aliás sapatilhas que ele usa. Até pode entrar na igreja com chapéu e Deus lhe usa. Deus não está preocupado com isso. Não está preocupado com a roupa. O profeta Jonathan também prega assim. Eu posso vestir qualquer coisa que eu quero vestir. Pode pregar de calções? Posso pregar. Até se Deus dizer Jonathan tira a roupa agora vai assim eu obedeço a Deus. A mesma forma que fez com a Isaia tira a roupa vai na rua três anos profetiza para esse povo. O profeta pode tirar a roupa? Posso tirar. Se é Deus que falou posso tirar. Estão a ouvir? É isso que eu estou a dizer. A cultura e entenda uma coisa quando Jesus Cristo vem aqui na face da terra vem para nos devolver no plano princípio de Deus. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Vem para nos devolver aonde? No plano princípio de Deus. Qual é esse plano? Se ele está a nos devolver para o plano original de Deus então devia-se tirar a roupa. Não estou a dizer isso. Se o plano original de Deus em Gênesis era vivermos sem roupa e Jesus veio para devolver-nos já o princípio original do plano de Deus devemos tirar a roupa. Não acho que está a contradizer sozinho o profeta? Não estou a contradizer. Continua. Eu estou a dizer se nem Deus agora dizer para tirar a roupa ninguém vai tirar. ninguém vai andar sem roupa já existe cultura já existe lei estão a ouvir? O caso diz aí que o profeta mencionou não tem nada a ver porque era uma instrução específica de Deus não estamos a dizer ficarmos sem roupa para mostrar a roupa não deixa me falar está esse problema é esse problema é esse problema nós estamos a falar acerca de alguém de roupa se Deus fala contigo porque aliás você vestiu de qualquer maneira Deus não fala contigo Deus se importa com roupa Deus quer para nós vestir bem porque o mesmo Deus está a dizer está a dar uma missão Isaia tira a roupa por quê? Porque Deus não olha para a roupa não está preocupado não está preocupado porque até se nós percebemos está a ver Deus não se preocupa com roupa Isaia andou três anos sem roupa mas homem Deus uma questão bem rápida para passamos para o pastor a pessoa pode escolher a roupa antes de conhecer a palavra sim sim ou conhecendo a palavra estando na igreja após a conversão essa pessoa pode continuar a escolher a roupa sabe como eu disse cada casa tem regras estás a ouvir o que estou a dizer uma pessoa quando entra numa casa não precisa alguém dizer aqui nessa casa se fecha assim aqui nessa igreja se fecha assim a pessoa quando chega a ver que essas pessoas estão a vestir assim eu estou a sair no mundo aonde se viste menisquete deixam mudar sozinho isso é ética são morales like morales caráter está a perceber alguém quando entra começa a ser transformado a ver as pessoas mas o que nós devemos fazer como homem de Deus é colocar pressão nas pessoas dizer não pode-se usar jeans não pode-se usar sapatilha não pode-se usar como se chama saia curta porque isso está a matar muita gente tem pessoas até tem uma pessoa que vem da minha igreja que eu tive que procurar porque Deus me falou o que tinha acontecido chegou na igreja tinha um menisquete aqueles acham levar a caplana fora é fecha essas pernas porque vai distrair o profeta sou eu que vejo eu reclamei não reclamei está já percebeu a pessoa saiu da igreja não votou mais na igreja eu tive que procurar porque minha filha não está já vira onde na igreja disse pai eu não tenho roupa para vestir aonde na igreja eu perguntei quem te disse na minha igreja deve se vestir assim então como é que se veste na igreja do profeta veste da forma que você se sente a vontade qualquer forma mas eu tenho ética tenho eu tenho eu tenho o perfil do meu ministério pessoas que estão próximo de mim está já percebendo da forma que eu vesto está já percebendo eles seguem aquela o que? aquela forma quando você chega na minha igreja todas as cadeiras de frente isso não não faço isso porque Deus se preocupa com isso faço isso por causa da imagem do ministério pessoas que ficam aí em frente vestem bem e quando alguém chega senta lá atrás e quando você vê que o pastor veste assim mãe pastora está vestida assim aquele apóstolo está vestido assim sozinho a pessoa vai o que? vai se sentir que eu tenho o que? tem que mudar a forma de vestir o profeta Jonathan passo agora para o pastor Ders Martins pastor o profeta ainda continua com a explicação de que Deus não olha no vestuário não olha para a roupa que a pessoa traz mas sim ou olha para o coração homem Deus o que pensa no sentido de que a roupa não é barreira para Deus se comunicar conosco está correto porque se formos olhar para o primeiro livro do profeta Samuel capítulo 16 versículo 7 Deus diz que Deus não olha para a aparência mas Deus olha para o coração então no sentido de Deus se comunicar conosco e nos transmitir alguma alguma informação roupa não tem nada a ver senão diríamos que quando estás no teu quarto a orar de tua roupa interior Deus não te ouve mas quando se fala de postura cristã postura de homem e mulher de Deus de filhos de Deus é importante saber que temos uma missão por cumprir e essa missão está intrinsecamente ligada à forma como nós nos apresentamos ao mundo que está lá fora independentemente da tradição independentemente da cultura de onde você vem não podemos em nenhum momento colocar a palavra de Deus debaixo da tradição e da cultura se fores abrir em Mateus capítulo 7 versículo 13 Jesus vira para os sacerdotes para os fariseus e os publicanos e diz vocês estão a cometer um erro qual é? o erro de invalidar a palavra de Deus por causa da vossa tradição acho que o profeta já leu esse versículo então a palavra de Deus não pode ser invalidada por nenhuma tradição e se a palavra de Deus nos diz que temos que nos portar e nos trajar de uma determinada forma é porque importa sim a forma como nós nos apresentamos Deus depende disso para transmitir sua mensagem para nós não não grande Deus fala com qualquer um até com a jumenta de balaão Deus falou o caso de Isaías quando Deus manda ele ficar por três anos nu era para de uma forma metafórica ou parabólica mostrar a nudez do povo de Israel na reina espiritual diante de Deus era uma missão específica para um povo específico num momento específico não era doutrina de nudez não era doutrina de se vestir eu não disse de qualquer maneira sim é que estás a usar esse versículo também para se apoiar não só me apoiar posso vir deixa-me falar deixa-me falar claro que Deus não se importa com quem com a roupa eu não disse para as pessoas o que estás a dizer o que estás a dizer não estás 100% errado tu estás errado quando generalizas de que a roupa não importa não sei se estás a perceber eu não seria espiritualmente ignorante para dizer que Deus vai te condenar porque vestiste jeans ou Deus vai te condenar porque usaste saia curta uma saia curta eu não estou a querer dizer isso aí o que estou a dizer aqui é que a forma como tu vestes fala muito de que pessoa você é quando entramos por exemplo para questões de se vestir é importante que olhemos para o que a Bíblia diz que haja modéstia voltamos para provérbios capítulo 7 versículo 10 há mulheres que se vestem como prostitutas como comparativo não são mas a forma como elas vestiram não nos faz dizer que são cristãs não nos faz dizer que são crentes faz-nos dizer que são prostitutas deixa-me lá falar Salomão que escreveu provérbios é outro assunto profeta que você quer entrar estamos a falar de roupas aqui não estamos a falar de poligamia não 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 é bom ser astuto não é bom vamos lá olhar bem está querendo ser esperto não sai não sai vestir como prostituta em outras palavras eu dei aqui o exemplo de um médico mal vestido vai nos fazer duvidar de quem ele é ok se a bíblia nos diz Paulo fala para Timóteo pregue em tempo e fora do tempo o profeta é homem de Deus sabe que não pregamos só com palavras pregamos também com a forma como nos apresentamos você não vai aparecer aqui como um Joe e me fazer pensar que você é homem de Deus não vai aparecer uma mulher de Deus que se disserva de Deus crente aparecer aqui de uma saia que cola até se ver calcinha de lá de trás sentada desculpa a expressão mas acontece estou a ser um pouquinho duro mas para percebermos porque estamos a viver num mundo onde as coisas estão de qualquer maneira as mulheres agora vestir saia apertar nádegas verse a roupa interior lá por dentro você já vê a pessoa nua mas diz que está vestida este teu pensamento de que a roupa não importa vai incentivar muitas pessoas a continuarem a vestir desse jeito indo a casa do Senhor parando no púlpito para pregar há pessoas que param no púlpito e seguem até outras pessoas por causa da forma como vestiram mas o profeta afirmou que vai à igreja de calços de jeans calços é isso que estão a tentar lhe ajudar é isso que estão a tentar lhe ajudar profeta é vamos o ferro afir é outro ferro eu não sou mais 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 que você eu não sou mais 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 somos somos irmãos mas é importante percebermos que a maior pregação não é aquela que eu prego com o microfone no púlpito é aquela que eu prego com o meu caráter e o meu caráter geralmente está um pouquinho ligado com a minha reputação se eu sou uma pessoa de caráter vou me preocupar com a minha reputação reputação é a forma como o mundo lá fora consegue criar uma imagem de mim é importante é importante então como é que eu vou sair à rua porque posso até não parar na paragem e dizer arrependam-se convertam-se mas a forma como eu vou me vestir para sair à rua importa sim para as pessoas saberem se estou diante de um homem de Deus ou não vamos lá por exemplo vamos por exemplo para a religião católica você está precisando de um padre para vir aqui em casa fazer alguma coisa e o padre tem a parência de umas timbers de novo umas samantas um cap virado para trás e com uma garrafa de giaia essa água benta eu gira a sua casa você vai duvidar que isso aqui é um padre porque já temos um conhecimento da forma como ele se veste mas deixa mano gole eu dizer uma coisa posso concluir depois vais entrar depois vais entrar então para dizer que esta questão das roupas não é que ela interfere na forma como Deus se comunica conosco mas ela faz muita diferença na imagem que nós como cristãos devemos ter sim 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 lâmpada colocada por cima da mesa sal do mundo o ser o cristão filho de Deus não pode sair por aí adotar qualquer moda que aparece algumas modas vem do inferno de estilistas consagrados a lúcifer iluminatis e satânicos a maioria dos fatos estão a ser feitos com gays e nós adotamos essas coisas e colocamos como nossa moda é importante nós percebermos que é importante nós vigiar a forma como nós vestimos importa muito para a missão que nós temos que transmitir para a pregação para a mensagem que nós temos que transmitir mas obrigado pastor Dércio Martins é como desculpa lá desculpa lá é quebrar um bocadinho abrir parênteses é como questão de bebida que estamos a falar que tipo de pregador você vai acreditar nele aquele que prega a tomar uma água ou aquele que prega com uma garrafa de vinho eu acredito que uma das igrejas mais grandes aqui é católica os padres não bebem bebem mas os presidentes vão para lá ministros vão para lá mas os padres bebem vão acreditar mas no pastor que bebe estão a ir para lá estão a ir para lá mas é isso que o homem de Deus está dizendo alguns comentários aqui também abrirmos as nossas podemos abrir as nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores temos aqui o comentário do Pedro Sigaúque papai profeta Jonathan está a falar a verdade e ninguém recebe a verdade temos aqui o comentário do Sérgio Nabote está quente isso o debate do hoje maçã é bom nosso muito obrigado temos aqui o comentário do profeta das nações Atalaia está muito forte isso nosso muito obrigado temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook que é o comentário do profeta Dov ensina-nos profeta Jonathan parece que estes comentários estão a concordar com o profeta Jonathan você vai perceber que a maioria são profetas então temos o primeiro telespectador em linha Tassi boa tarde com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa boa tarde falo de mula do ano dele com quem temos o prazer de falar e qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje Deus olha para a roupa ou podemos ir ou Deus não olha para a roupa podemos ir à igreja de qualquer maneira ou Deus olha para isso a palavra de Deus ela diz a palavra sem o espírito de Deus ela mata a palavra que é acompanhada pelo espírito de Deus ela dá vida Deus se importa com roupa sim Deus olha para a roupa sendo mulher não pode ir à igreja com uma saia curta se rola etc a palavra Deus diz a palavra Deus diz a nossa maneira de vestir estamos a pregar a nossa maneira de falar estamos a pregar o nosso comportamento o nosso falar já estamos a pregar a palavra de Deus para dizer que Deus se importa com a roupa e outra parte também o profeta estava a dizer Deus é pecado beber sim meus irmãos é um pecado beber se ele sendo o profeta se ele Deus lhe visitar a mucumaná lhe copo será que Deus vai falar mesmo homens de Deus não podemos desviar as pessoas o profeta Jonathan está desviando as pessoas sim estamos a desviar as pessoas estamos a desviar as pessoas a palavra Deus que seja a verdade a verdade te libertará te libertará já não tem como beber é pecado não existe um pecadinho não existe um pecadão tudo é pecado e Jesus Cristo não abençoou aquele vinho com álcool mas abençoa aquele vinho aquele doce a irmã bebe a irmã bebe não eu não bebo é por isso você está julgando os pecados os pebados e no dia que eu conheci a palavra de Deus que é a verdade eu ponho a calça mas deixei de pôr a calça então as mulheres também não podem pôr uma fé curta eu tenho que mostrar aquilo que eu sou mostrar Jesus dentro de mim Jesus tem que falar dentro de mim irmã as mulheres as mulheres não podem pôr calças eu tenho que falar dentro de mim através das minhas através do meu vestir do meu falar do meu comportamento irmã as mulheres não podem pôr calças eu quando aceitei a palavra de Deus a palavra de Deus falou em mim eu ponho a taça deixei de pôr calças eu vestia de qualquer maneira deixei de vestir feias começou a pôr roupa aquilo que representa os deus a palavra de Deus o nosso corpo é o templo do Espírito Santo se o Espírito Santo me enxer o que vai ser de mim não é possível uma pessoa que tem sainhas receber o Espírito Santo não é possível não meu irmão uma pessoa bêbado um copinho aí não tem como receber o Espírito Santo de Deus obrigado ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje ligue e participe no nosso diálogo de hoje que tem como tema qual deve ser a indumentária de um crente ou de uma crente em diálogo nós recebemos o profeta Jonathan e também recebemos o pastor Derso Martino que está nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual segundo o profeta Jonathan Deus não olha para a roupa nós podemos ir à igreja podemos escolher qualquer roupa para levar para a igreja temos outro telespectador em linha então sim boa tarde com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso diálogo e qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje está sim boa tarde sim com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa perdemos o nosso telespectador vamos atender o último telespectador para inserirmos as linhas e vamos voltar com linhas abertas ligue e participe do nosso diálogo de hoje temos outro telespectador em linha está sim boa tarde com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa muito boa tarde não gostaria de queria falar assim no anonimato sim e Luiz seja à vontade qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje muito obrigado estou aqui assistindo atentamente os dois pastores cada um a falar aquilo que sabe sim mas o que mais me interessa ou o que mais me agradou aqui é a questão de indumentária eu acho eu acho associar indumentária com a religião não vejo muito muito importante assim como está o mais importante é que alguém tenha um coração limpo ir à igreja e seguir com os mandamentos de Deus eu penso que isso é muito importante agora a questão vestuária é mais tem muito a ver com questões culturais até porque o profeta ao lado que tem uma túnica tentou dar um exemplo que esteve em Suazilândia apareceram lá até porque eu já li que em Suazilândia aparecem pessoas com o peito fora para simbolizar que é verde é uma forma de vestir que Suazilândia concebeu será que vamos dizer que todos de Suazilândia Deus não se comunica com aquela gente porque veste-se mal o vestir bem ou mal depende de cada sociedade depende de cada sociedade agora associar a igreja e vestir bem cria muito ruído e neste ruído é muito importante entender o seguinte cada povo é um povo Deus 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 não olha para a roupa Deus não está preocupado com isso Deus não está preocupado com isso mas ao mesmo tempo também ao mesmo tempo nós não queremos mostrar à sociedade que use como quiser antes de ser crente você vive num bairro vive numa casa estruturada onde tem um marido onde tem filhos onde tem esposa seja quem for vive lá agora de repente vai vestir vai de uma boxa o problema não começa só na igreja até na comunidade essa pessoa era ajeitada por causa disso por isso por mim não vejo muito primeiro tocar igreja para misturar roupa se eles falavam igreja tudo bem agora roupa é um assunto que estende-se até a sociedade se a sociedade aceita que as pessoas usem boxa acredito que a igreja ninguém vai ver isso mal porque a sociedade admite o que a igreja nega é aquilo que a sociedade não quer obrigado Luiz ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2 podemos encerrar as nossas linhas abriremos numa outra hora volto agora com o profeta Jonathan profeta temos aqui ouvimos aqui dois telespectadores com um posicionamento bem diferente o primeiro afirmou que sim Deus se importa Deus orra para o nosso vestuário como é que por exemplo Deus vai visitar uma irmã que está de uma saia curta como é que o Espírito Santo vai descer nesta irmã e acabou tocando também na questão do álcool por último ouvimos o telespectador que afirmou que concorda em outras palavras com o profeta Jonathan e também fez menção a exemplo que o profeta trouxe quando foi orar pelo rei em Soazelândia profeta dentro disso as pessoas que estão a acompanhar o nosso programa devem se preocupar com as roupas que devem vestir indo à igreja ou não ou podem continuar com as roupas que tem para a igreja como eu disse cada país está ouvindo tem uma forma de ser eu me lembro quando eu estava na África do Sul tem uma igreja lá na África do Sul pessoas que estavam a ouvir na minha igreja usavam de qualquer maneira estavam a ouvir mas Deus não parou de me usar porque tinha pessoas que estão a vestir de qualquer maneira aquele irmão que disse Deus não pode falar com uma pessoa que tem saia corta eu te dei um exemplo vivo de profeta Cavode Deus fala com aquele homem Deus fala com o profeta Cavode não olha para a roupa dele muitas pessoas pensam que eu com o profeta somos inimigos mas tem uma coisa que eu respeito aquele homem ouve Deus e está sendo usado com Deus e fez o que muitos homens de Deus não conseguiram fazer nesse país trocar pessoas libertar pessoas ensinar jovens formar jovens há muitos homens de Deus estão a fazer coisas que esse profeta que você está a falar não não eu só estou a falar o que eu conheço parece na tua opinião na minha opinião não estou a dizer que vocês não estão a fazer não eu não sou profeta o que eu estou a dizer eu estou a falar o que aquele homem de Deus o último vídeo que eu fiz ele criticou aquilo mas eu não me importo com isso o que eu sei ele é meu mentor há que referir que é a tua opinião sim sim a minha opinião aquele homem viste de qualquer maneira viste swag mas Deus está a usar de qualquer maneira você acaba de dizer que ele veste de qualquer maneira de qualquer maneira de qualquer maneira isso que nós estamos a falar não tem ordem ele veste de qualquer maneira sem ordem se nós procuramos ver o perfil de um pastor ele não tem esse perfil não tem ele não tem é a mesma coisa quando as pessoas olhavam para Jesus Cristo procuraram um perfil do homem de Deus ou de filho de Deus Jesus Cristo não tinha andava com pessoas que tinham faca mas sabe quem não percebia quem não percebia são os que não queriam estar perto quem não percebia sabe que era o que eram os pastores daquele tempo eram os fariseus que pegavam a lei de Moisés essas pessoas que estavam contra Jesus Cristo eu te digo agora se Jesus Cristo está aqui nesse lugar muitos pastores iam levantar e dizer esse homem é falso por quê? porque o comportamento a forma que ele é está já percebendo uma sangue é a só se nós dizer eu falei muito bem que a roupa está vendo a roupa não tem nada a ver com Deus Deus não se importa com a roupa quem se importa com a roupa somos nós eu não posso chegar a dizer Deus eu não posso dizer isso aqui eu não posso dizer que Deus se importa com a roupa porque eu que sou profeta me importa quando alguém vê com uma saia curta não posso dizer Deus se importa com a roupa porque eu me importo porque as pessoas não podem usar jeans o que Deus não se importa não se importa mas nós homens é que se importamos que a pessoa deve ser assim o perfil de um pastor deve ser assim eu acredito que homem de Deus Jesus Cristo nunca usou esse tipo de fato sabe disso nunca usou esse tipo de fato se chegar um outro homem de Deus vai dizer homem de Deus essa calça da forma que está apertado pode distrair nossas esposas a forma de calça de pasta está já percebendo a forma que está apertado minha mulher até eu posso ter medo que pode ver eu sou magrinho está já percebendo só porque eu me importo com aquilo está já percebendo não posso dizer que Deus se importa com aquilo estão ouvindo maçã não posso dizer que Deus se importa porque eu me importo a minha resposta é essa aqui Deus não se importa porque você usou roupa curta tem um irmão que está lá nos Estados Unidos que é homem de Deus tem tatuagem todo copo tem raça mas quando você vai na igreja dele encontra pessoas lá muita gente está já percebendo é cultura daquele daquele nação cada país tem uma cultura esse teu irmão que você diz que ele tem tatuagem usa prega até de roupa interior prega ele é um profeta eu love eu love sabe quando lhe perguntaram sobre as tatuagens qual foi o argumento que ele deu o problema é que muitos que levam as coisas para esses extremos não tem fundamento bíblico sólido para sustentar suas crenças quando lhe perguntaram por que você está cheio de tatuagens ele disse por que Jesus tinha marcas nas mãos e uma marca no seu lado o que é isso? mas está sendo usado com Deus mas o que é que isso tem a ver como é que isso pode ser sustentação para alguém para tatuagem mas sabe é para tu perceberes que muitos que apoiam essas essas doutrinas que muito carnais até por algum ponto são pessoas que se fores a procurar a fundo não tem embasamento bíblico sólido mas deixa eu te dizer mano o que eu estou a dizer nós somos pescadores você não está 100% errado tem coisa que nós concordamos o fato de que Deus olha é para o coração mas é o mesmo Deus que na Bíblia Sagrada diz que temos que nos vestir de forma modesta é o mesmo Deus que disse para o sacerdote a forma como ele devia se vestir vamos lá olhar por exemplo João capítulo 21 eu gostaria que você abrisse João capítulo 21 versículo 7 eu quero que você abra aí para perceber como é que os apóstolos se dirigiram a Jesus Jesus aparece no mar de Tiberíades que é o mar da Galiléia após a sua ressurreição os discípulos já tinham voltado cada um para o seu ofício estavam a pescar e Pedro Jesus aparece na praia e diz filhos tens alguma coisa para eu comer e eles lá do outro lado no barco disseram é o Senhor quando disseram que é o Senhor Pedro queria pular para a água em condições normais quando vamos entrar na água tiramos roupa ou vestimos? tiramos roupa tiramos roupa mas Pedro para pular para a água e ter com Jesus vestiu roupa eu não nego porque está escrito que paradoxo é esse? quando nós vamos pular para a água tiramos a roupa para não molhar mas Pedro estava para pular para a água para ir ter com Jesus ele vestiu roupa ainda que move a forma como eu me apresento diante do meu Senhor como eu vou aparecer diante do meu Senhor tem que ser uma forma especial eu tenho que me vestir então para dizer que não é que Deus não se importa com roupa Deus se importa mas a roupa você está dizendo Deus não se importa depois de um instinto não escuta escuta Deus se importa mas a questão do coração da pessoa também não pode ser ignorada é por isso que eu estou a dizer que em parte nós concordamos eu não sou de acreditar que Deus não vai falar contigo porque usaste jeans por exemplo o caso da irmã que ligou e disse que já não usa calça é porque talvez ela sente que a calça lhe expõe expõe seu corpo por quê? porque a questão não é o pano a questão é a modéstia a tua imagem como crente como é que está sendo espelhada como é que está sendo transmitida há calças mais escandalosas que saias sim há calças mais escandalosas como essa aí que expõe mais o corpo da pessoa do que saia então é importante nós percebermos que não é que Deus fala de esse pano é pecado aquele não esse pano aqui dá aquele não dá não tem nada a ver há igrejas por exemplo que tem uma determinada roupa para uma determinada época é importante é Deus deixar de falar com eles se não vestir aquela roupa não mas é uma questão de como é que nós como igreja como cristãos nos apresentamos para o mundo não podemos escandalizar ainda como Deus temos aqui a questão da estrela da manhã vestir mal é pecado vestir mal sim escuta que eu vou responder vestir mal é pecado quando quando te olham o que você vai produzir no coração dessas pessoas vai conduzi-las a Deus ou vai conduzi-las ao pecado aí que está a situação por exemplo Jesus diz que ao olhar para uma mulher e cobiçá-la já adulterei com ela eu não é verdade agora imagina lá essa moça que quer sair mal vestida obviamente que ela parou no espelho e procurou a roupa que mais expõe os atributos dela quando ela sai à rua as pessoas vão olhar para ela e sentir o que ela quer que elas sintam então já se torna pecado porque só de caminhar na rua se a Bíblia diz que se lhe olham e lhe cobiçam já adulteraram com ela com quantas pessoas ela vai adulterar em cada parágrafo obrigado pastor prefeito vestir mal é pecado? não é pecado deixa eu te dizer uma coisa maçã aqui estamos a atacar muitas mulheres tudo que nós estamos a fazer estamos a focalizar com mulheres porque roupa costa roupa ok mas a verdade Deus não se importa você não vai perder seu porque não só mulheres homens também mas o homem de Deus está a focalizar essa área das mulheres não fica bem todo mundo veste mal em termos de sensualidade no caso de expor o corpo falo porque as mulheres estão em alta até tem homens também sim não nego tem homens que vestem mal e vestem de uma forma apelativa mas as mulheres são a maioria atacaram as mulheres dessa forma não é questão de que estamos a atacar 100% a elas os homens também tem essa parte eu estava a dizer uma sangue eu acredito que alguém vai perder o reino de Deus porque só vestiu mal tem pessoas que estão a vestir bem mas se essa pessoa provocou cobiça eu estou a dizer que tem pessoas que estão a vestir bem que estão a vestir bem todo mundo quando veste estamos a vestir para o que? para nós se apresentarmos bem em frente das pessoas para ser cobiçado ou para estar bem vestido? para se apresentar bem em frente das pessoas para ser cobiçado ou para se apresentar bem diante das pessoas? Jesus disse quem veste para ser cobiçado ou aquele que olha é que pega quando a pessoa veste para ser cobiçado o objetivo já está claro estabelecido obviamente que vai ser cobiçado agora quem veste sem intenção de ser cobiçado mas para estar bem apresentado escuta são duas coisas diferentes há que a pessoa vestir a dizer é para renderem comigo e me cobiçarem se te cobiçarem a tua forma de vestir é pecaminosa quando você já veste para se cobrir para estar bem apresentado diante das pessoas quem te cobiçará a culpa é dele já não é tua porque ao vestir não colocaste isso como objetivo e intenção ok, está tudo bem mas você pensou eu estava a dizer maçã alguém não vai perder o reino do céu por causa de vestir má e Deus nunca vai se afastar de ti por causa de vestir o quê? má estão ouvindo o que eu estou a dizer? e quando nós olhamos na cruz tinha tinha dois ladraus e todos que estavam na cruz não tinha não tinha roupa pessoas que estavam crucificadas só tinham algo para tapar o quê? tiraram sozinhos ou lhes tiraram? fora tirado deixa eu explicar o que eu quero dizer tinha um ladrão que disse Senhor Jesus Cristo lembra de mim quando estive lá no céu aquele ladrão não arrependou não confessou o pecado a única coisa acreditou em Jesus Cristo então não precisa arrepender-se também aquele ladrão acreditou em Jesus Cristo não foi batizado é um eroteológico muito grave não eroteológico é algo que está escrito na palavra de Deus aí tem uma interpretação não estou a aumentar nada eu aumentei alguma coisa desculpa lá eu aumentei alguma coisa ok keep on eu estou a perguntar eu aumentei alguma coisa keep on só estou a falar o que aconteceu aquele ladrão só disse lembra de mim quando estiveu no céu acreditou em Jesus Cristo quando estava na cruz e Jesus Cristo disse te digo que ainda hoje estaremos o quê? estaremos juntos aquele ladrão não recebeu o Espírito Santo não foi batizado não, não, não a única coisa que aquele ladrão olhou Jesus Cristo e acreditou that was enough sabe por quê? por quê? porque Deus olha para o coração é isso que eu estou a falar que Deus não se focaliza com a roupa se focaliza com o teu coração eu quero dizer profeta tem coisa que nós concordamos a questão de que a roupa não é empecilho para Deus não é uma barreira para Deus eu disse mas não deixa de ser importante eu disse e aquele ladrão na cruz quem se focaliza o ladrão na cruz o ladrão na cruz não tirou a roupa lhe tiraram lhe tiraram mas era o quê? era ladrão era ladrão sim estão ouvindo o estou a dizer mas a única coisa que aquele ladrão tinha um coração um coração limpo um coração que conseguiu acreditar em Jesus Cristo naquele cruz e foi perdoado logo lá na hora estão ouvindo o estou a dizer o que eu estou a dizer aqui é que nós se importamos homens de Deus com a roupa mas Deus não se importa com o quê? com a roupa em parte é o que eu estou a dizer nós concordamos em parte profeta o problema é você dizer 100% zero Deus não se importa com a roupa deixa eu lhe dizer profeta mesmo quando fores para casa volta a pegar essa live senta analisa muito bem o que você falou ao dizer que xixi 100% Deus está nem aí com a tua roupa está muito errado Deus não se importa agora concordamos a roupa é barreira para Deus operar na minha vida não é não é barreira porque mesmo uma prostituta de mim saia lá podemos me evangelizar e trazer para a igreja do jeito como ela está ela pode entrar falei isso no princípio não vou repetir mais mas Deus olha tanto para o coração tanto também para a forma como eu me apresento por quê? porque eu sou uma igreja vou usar esse termo entre aspas sou a igreja ambulante a minha forma de me portar é uma pregação pode fazer pessoas virem a Cristo assim como ficarem distantes de Jesus configura ou não configura um pecado configura eu vestir-me para ser cobiçado para mulheres terem desejos sexuais sexuais para mim e eu ainda achar que estou salvo estou limpo está errado obrigado do profeta Jonathan obrigado do pastor Derso Matin temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook temos aqui o comentário bom também nota Ana Ana Simone temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook o que é vestir bem exatamente é a questão da Marlene temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook que é o comentário está bem tomei nota temos aqui um outro comentário do Braga que diz que está ligado ao programa Diálogo na TTV Brito Blas está muito forte o programa Diálogo na TTV nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook nosso muito obrigado pela audiência passo agora para o pastor Derso Matin pastor indo para a nossa questão principal qual deve ser a indumentária de um crente ou de uma crente a indumentária de um crente ou de uma crente é aquela que não escandaliza é aquela que é modéstia é uma indumentária que deve mostrar santidade é uma indumentária que deve mostrar que este é um povo diferente esse é o plano de Deus desde os primórdios no êxodo quando Deus tira o povo da terra do Egito para Canaã no deserto Deus vai dizer quando vocês chegarem lá não se deve vestir como o povo dos cananeus dos eveus dos jebuseus dos irgazeus dos eteus vestem eu quero que você seja um povo diferente então qual deve ser a indumentária de um crente toda roupa que nos escandaliza sim toda roupa que nos escandaliza que nos põe o teu corpo que não apela a sexualidade que nos põe a tua sexualidade que nos põe o teu corpo toda roupa que é decente toda roupa que não mostra os teus contornos que não mostra os teus atributos toda roupa que faz a pessoa ver que estou diante de alguém que realmente é diferente é um erro grave concluirmos que roupa não tem nada a ver Deus não olha para a roupa porque poderíamos também normalizar a situação de homens que se vestem como mulheres e embasados nesta doutrina de que a roupa não tem nada a ver se a roupa não tem nada a ver porque que sacerdotes tinham que ter uma forma específica de vestir para entrar no santuário se a roupa não tem nada a ver porque que Deus cozeu pelos de animais e vestiu Adão e Eva porque que quando ele desceu não trouxe uma outra solução que não envolvesse roupa ele poderia novamente descobrir de vestes de glória como fizeram no princípio por que que ele não criou uma outra um outro esquema Deus é omnisciente é ou não é? claro que é sabe das coisas antes delas serem Deus não se surpreendeu com o pecado de Adão e Eva logo ele já sabia que eles iam pecar então aquelas roupas já estavam armazenadas e preparadas antes mesmo deles pecarem não foi um improviso as roupas já tinham sido preparadas antes mesmo deles pecarem Deus já tinha programado a questão de nós nos vestirmos agora não é isto questão de que eu não posso orar enquanto vestir assim porque a minha oração não vai subir ao céu se não teríamos que estamos a entrar e correr para a religiosidade a questão de que há uma roupa específica para Deus te ouvir então temos que ter este equilíbrio perceber que Deus olha para o coração mas como cristão eu tenho que saber que não posso sair por aí vestido de qualquer maneira por quê? porque eu tenho que pregar da forma como eu me aparento assim como prego também com a minha palavra com a minha voz com o meu fôlego mas também tenho que pregar com a forma como eu me apresento então qual deve ser a indumentária de crente? a indumentária que representa aquele filho de Deus que não escandalize que não leve as pessoas ao tropeço que não leve as pessoas a pecar falei de pessoas que param no espelho e vê ok, essa saia está muito comprida não, tem que usar uma saia que mostra que eu sou sou toda cheia de atributos sou toda cheia de atributos para renderem comigo isso está muito errado tivemos o caso da irmã que ligou diz que já não usa saia não vamos julgar já não usa calças já não vamos julgar a ela por quê? porque ela percebeu que a calça expõe o corpo dela ela sente-se como se estivesse a mostrar o corpo dela usando calça não sei se está a perceber mas o problema não é o tecido em si o problema é a exposição que cria escândalo então a roupa adequada para o crente é aquela que não expõe o corpo que é o templo do Espírito Santo a verdade é o pastor Dércio Matin temos aqui o comentário do Isvaldo Hilário certo pastor Dércio Matin parabéns Américo Armando boa tarde sempre ligado a este programa tenho dito que aqui aprendemos muito Temos aqui o comentário do Danilo certamente pastor Dércio Matin Alfina respeito respeito ao pastor Dércio Matin Ana Lise pastor Dércio Matin saúde temos aqui um outro comentário do Júlio que diz certo pastor é verdade o que está a falar temos aqui um outro comentário de José Estevão é verdade pastor Dércio Matin pastor Dércio Matin sábio temos aqui um outro comentário obrigado pai e profeta Jonathan o comentário do profeta Dov temos aqui o comentário do Braga parabéns pastor Dércio Matin volto agora com o profeta Jonathan profeta indo a nossa questão principal qual deve ser a indumentária de um crente e também de uma crente como eu disse a roupa não se importa e vou voltar repisar nisso aí a roupa não se importa qualquer pessoa que quer ouvir na igreja veste o que você tem não se sente mal porque é isso que você tem estão ouvindo isso a dizer e tem que ter conta cada homem de Deus foi enviado para tipo de pessoa eu posso ter enviado para jovem são jovens que podem me entender melhor o profeta foi enviado para um jovem não estou a dizer foi enviado para toda a nação é por isso nessa nação só dois profetas só que existem é Moçambique sim sim só existem dois profetas dois profetas quais são esses profetas o profeta acabou de profeta Jonathan são os únicos profetas sim sim o profeta Jonathan é o mais grave do que eu pensava é Moçambique só existem dois profetas são dois profetas profeta Cavode e profeta Jonathan sim sim e outros profetas o profeta Carlos não existe é profeta do profeta Cavode a mesma forma que Deus é uma história de matar Cacofilipe é a mesma história eu não disse apóstolos apóstolos existem pastores existem mas são profetas são dois se existem dois são dois não sei se vai existir outro e outros que existem são dois não são profetas os outros são o que? são homens de Deus são pastores são apóstolos são evangelistas esse espírito de matar Cacofilipe não tem diferença com todo respeito profeta com todo respeito é a mesma coisa essa história de somos os únicos é a mesma coisa existe apóstolos é o único profeta não tem outro somos os únicos nós é que temos a voz de Deus é por isso que vem e estabelecem coisas das ideias deles como se fossem doutrinas porque por causa desse espírito eu sou o único Elias também pensava que era o único e lhe disseram que existem sete mil que ainda não se curvaram só para encerrar últimas considerações sem ofensas profetas é a sua opinião e abraço para todos que estavam a acompanhar uma mensagem para todos que estavam a acompanhar o nosso programa muito obrigado para todos antes de colocar últimas considerações então os únicos profetas que devem usar o termo profeta é o profeta Jonathan e o profeta Cavote são juntos os outros têm que tirar esse título e o profeta Cavote concorda contigo? concorda sim vocês são os únicos somos dois profetas ok considerações finais se você pode perguntar deixa eu explicar uma coisa antes de terminar ficamos com pouco tempo por favor posso explicar mas em 30 segundos ok eu queria dizer está a ver o profeta Carlos aquele profeta que fora gerado com o profeta Cavote a mesma forma que aconteceu Moses quando foi mandado disse leva a Raul para ser o que? ser teu profeta estão ouvindo? é isso só que eu queria e o profeta Jonathan? eu sou profeta de Deus pergunta profeta Cavote vai te dizer não me gerou profeta Cavote ele conheci quando já era profeta ele que me mentorou para eu chegar aonde eu estou estão ouvindo? estou a dizer essa parte que você tem que perceber que ele me mentorou eu já tinha pai espiritual mas ele me me mentorou para fechar muito obrigado para todos que estão nos assistindo e Deus abençoa todos que eu quero seguir é só seguir o profeta Jonathan Angel no Facebook Shalom por que não coloca o profeta Jonathan Ezede? não sou filho do profeta Ezede ele é meu mentor o profeta Jonathan pastor Derso Matin olhando para o tema dois últimas considerações também olhando para essa explicação de que em Moçambique só existem dois profetas é mentira isso não tem nada a ver isso é mentira é mentiroso o profeta Jonathan dizer que é mentiroso é outro assunto mas neste aspecto ele está mentindo não é verdade Deus nem está nesse assunto de que eles são os únicos profetas favornos agora a questão das roupas irmãos a questão das roupas é importante sim nós como igreja de Cristo temos que nos portar de forma a não escandalizarmos o mundo sabermos que a forma como nos vestimos é também uma pregação um abraço a todos aqui é o pastor Derso Matini do Ministério Sangue do Cordeiro você pode nos localizar mandando uma mensagem ou ligando por número 8778 13346 ao profeta Jonathan um grande abraço que Deus te abençoe discordamos em algumas coisas a maioria delas a questão das roupas é uma questão muito séria mas que Deus possa te ajudar a entender algumas coisas porque só precisamos meditar um bocadinho mais para percebermos com mais clareza mas Sangue muito obrigado que Deus o abençoe Deus abençoe minha esposa a pastora de Inércia um grande abraço a mulher da minha vida obrigado pastor Derso Matino obrigado profeta Jonathan obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook Isabel de Oliveira que também haja pastor Derso Martini temos aqui uma outra questão do Fenias que está conectado ao nosso programa Ana Simones temos aqui comentário do Pedro muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV GoTV TVCAP também através da StarTimes e nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV a não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred de Cias Deus abençoe Música